Música Estamos agora em um novo programa Abrindo a Bíblia Com certeza Deus tem uma palavra do trono dele, do coração dele para a sua vida Portanto fique em sintonia conosco Esse é o dia que o Senhor Deus fez Um dia maravilhoso É o dia da mudança, o dia do teu milagre O dia que Deus tem algo preparado para a sua vida Eu gostaria que você ficasse aí onde você está Nós temos uma palavra lá no livro de Salmo 84 Que nós estamos chamando o vale de vaca O vale que todos nós atravessamos É o vale do sofrimento, da angústia, da dificuldade Mas é também o momento do milagre O momento da nossa dor, o momento da nossa porta fechada É o momento do agir de Deus Portanto é o momento do milagre E é exatamente sobre isso que queremos conversar com você daqui a pouco mais Então fique aí, esse é o programa Abrindo a Bíblia Chegamos até você, chegamos até o teu coração Através aqui dessa instituição maravilhosa Que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nós pertencemos a essa igreja Frequentamos essa igreja E queremos te convidar sempre Para estar conosco Para frequentar um dos nossos cultos O nosso lema é Sempre perto de você Perto da sua casa, no seu bairro Com certeza Tem uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus Onde você vai ter a oportunidade de frequentar Chega lá, pergunte pelo dirigente, pelo pastor, pelo auxiliar Por qualquer irmão que lá estiver Fala, vim aqui receber uma oração de bênção e de cura E aquela pessoa que está lá com certeza vai estar orando por você E é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas Agora, também estamos sob o patrocínio da Faculdade Boas Novas Aqui na cidade de Manaus Uma excelente oportunidade para você melhorar os seus estudos E também da IEBN Instituto de Educação Boas Novas Bem, já falamos contigo que estamos ali no Salmo 84 Você pode abrir a sua Bíblia E com certeza o Senhor tem algo para você E tem algo para a sua vida A Bíblia diz que a palavra do Senhor Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes E ela vai até a divisão da alma e do espírito Penetra até lá Então, à medida que nós abrirmos a palavra Entenda bem Não vai ser o Cláudio que vai estar falando Vai ser o Espírito Santo que vai estar falando ao seu coração E ele vai penetrar até o mais profundo do teu ser Porque se fosse só minhas palavras Ia morrer aqui Não ia nem chegar onde Ia chegar no máximo no seu intelecto Mas como é a palavra de Deus Ela vai entrar na sua mente E vai descer até o seu coração E você vai ser abençoado Vai ser curado Porque quando essa palavra chega Ela chega com promessa Ela chega com cura Ela chega com esperança Ela chega com vida Portanto, fique em setonia conosco Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim